Fala galera, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o segundo episódio de Rumo ao Topo, galera, aqui no E-Football 2022 Mobile. Mano, muitas pessoas vêm falar, Negrete, como é que você evoluiu teu time tão rápido, mano? No próximo vídeo, prometo pra vocês que eu vou falar pra vocês aqui como é que eu evoluí meu time. Mano, é bem simples, bem tranquilo, beleza? Enquanto isso, mano, se inscreve no nosso canal, seja muito bem-vindo. Pra quem já é mais inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. E, mano, tamo junto, seja bem-vindo à nossa série aí Rumo ao Topo, beleza, galera? Então, o nosso objetivo aqui é chegar na primeira divisão do E-Football 2022, beleza? Então, vamos montar o nosso time, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. E olha só que bacana, hein, galera? Então, é isso aqui, galera. Olha só como é que tá o nosso time aqui. Nosso time tá uma belezinha, tá gostosinho. E olha só que bacana, ó. Consegui entrosar o nosso time aí a 100%, certo? E olha só como é que tá o nosso time aqui, tudo 99. A única coisa que eu preciso melhorar, pessoal, é o banco de reservas, como falei pra vocês aqui, ó. Preciso colocar zagueiro, preciso evoluir alguns jogadores ali, tá? Mas eu ainda não encontrei ainda alguns jogadores bacanas pra colocar no nosso time, tá? Então, por enquanto, vai ficar isso aqui mesmo. E o nosso time tá bem da hora, galera. Bem da hora mesmo. Então, bora pro próximo jogo. Vamos subir pra primeira divisão. Se Deus quiser, ainda... Essa semana nós estamos na primeira divisão, será? Será? Não sei. Vamos ver. Encontramos o adversário aqui, galera. A internet dele tá meio oscilando. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar, tá? Vou cancelar e vou pegar outro. Agora sim, encontramos o adversário aí com uma internet boa. Vamos aceitar. Legal. E o cara tá com o time aí, tá aqui mais ou menos, cara. Aí tava a divisão, bacana. Vamos ver como é que tá o nosso time e o time dele, né, galera? Então, o nosso time aí veio legal. Bem bacana. Vamos ver como é que veio o time dele. O time dele é isso aí. Mbappé, Cristiano Ronaldo, tem Neymar. Caramba, tem um time bom ali, cara. Tem Dierra. Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar. E ele veio ali com o Galhardo, né, mano? Vamos ver como é que tá os uniformes. Deixa eu ver qual uniforme que ele vai aqui. Ele vai com o azul. E eu vou com o preto. Não, vou com o branco, então, né, galera? Pra não confundir. Vou com o branco aqui do Vasco, que é o uniforme mais bonito. E bora pro jogo, galera. Vamos ver como é que vai ficar aí nosso 100% de entrosamento. Então, bora lá, meus caros amigos. Vamos dar um pontapé inicial aqui. Espero que a gente ganhe. Não sofra tanto, né? Ah, beleza. Passou. Esperar ele passar. Toma. Ai, tocou errado, hein, Messinho? Tocou errado, hein, Messinho? Onde que o canto tá? Você é doido, né? Meu amigo. Vamos ver. Esperar alguém passar. Ninguém passa. Passou. Beleza. Tocou aqui embaixo. Roberto Carlos. Passa, Roberto Carlos. Passa, Roberto Carlos. Tocou. Linda bola. Aquele cruzamento na cabeça, hein? Aquele cruzamento na cabeça. 1x0 pro pai, galera. 1x0 pro pai. Boa. Lionel Messi. Quem diria, hein? Messão da massa fazendo 1x0 pra gente aí já. Boa, Messinho. Aí sim, hein? Memora que você merece, neném. Passou, passou. Calma, calma. Passa lá em cima. É isso. Toca aqui embaixo. Toca pro Ronaldinho e passa. Toca pro Ronaldinho. Hum, se passa, hein, garoto? Boa. Linda bola. Aí é cruzamento de novo, hein? Aí é cruzamento de novo, hein? Aí é cruzamento de novo. Boa, galera. Dois cruzamentos e dois gols. O Messi tá abusado nos cruzamentos, hein? O Messi tá abusadinho nos cruzamentos. Isso aí, Messi. Boa. Boa. Toca lá embaixo, que eu vi passando. Toca lá embaixo, que eu vi passando. Ai, deveria ter esperado um pouquinho mais. Ih, bobeou. A internet tá meio ruim do cara, hein? Tá meio ruim, hein, galera? Tá meio ruim aqui, hein? Meu Deus. O que vai acontecer? Olha lá, hein? O que será que passa na cabeça dele? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer, hein? O que será que vai acontecer, hein, galera? Ixi, deu bom ainda. Vai cair a partida. Vai cair a partida. Ixi, meu Deus do céu. O que tá acontecendo, neném? Meu Deus. Que bug, mano. Que bug é esse, velho? Meus amigos. Mano, ficou um negócio ali na frente, mano. Olha lá. Que doideira, meus amigos. Nossa senhora. Que bug insano. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo com o jogo, mano? Caiu. Nossa senhora. Até que enfim, velho. Agora vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Não sei se a derrota vai ser pra mim ou pra ele. Porque a minha conexão aqui tá de boa. Ah, tá. Então o ponto foi pra nós, galera. A conexão ruim do nosso adversário. Beleza. Tranquilo. Já fiquei até mais aliviado. Beleza, galera. Agora a gente falta ganhar só mais uma partida aqui. Pra gente continuar aqui rumo à primeira divisão. Pra gente chegar na sétima divisão, né, galera? Lembrando que também que eu não vou ficar jogando todas, né, pessoal? Só vou... Obviamente quando tiver offline eu vou jogar sozinho aqui. Depois a gente vai jogando as melhores partidas aí. Com vocês aí, beleza? Bora pra mais um adversário. Vamos ver se a gente encontra. Cara, tô gostando dessas divisões, hein? Muito legal. Encontrei um adversário aqui com a internet boa. E é isso aí, galera. Bora lá pra cima deles. Vamos ver como é que vai vir aqui. 2.500 e pouquinho. O time dele é bom, hein? Provavelmente o time dele é bom. Vamos ver como é que tá o nosso time agora aqui, né, pessoal? Vamos ver como é que tá. O time veio bom. Não veio ninguém ruim. Beleza. Vamos ver o time do nosso oponente. É isso aqui. Meu nome é SINI. Esse tem Ronaldo. Tem o Imobili, se eu não me engano, na frente ali. Vieira. Também tem o Pirlo, né? Cara, o time do cara é bom, velho. É bom. Bem montadinho. Bem montadinho. Só que eu acho essa formação muito aberta, mano. Vamos ver os uniformes, né, galera? Pra não ficar... Pra não dar contraste, né? Ele vai de branco. Não, ele vai de... Eu vou de branco e ele vai de preto. Beleza? Então, bora lá pro jogo, meus amigos. Então, bora pro jogo. Ele vai dar o pontapé inicial ali. Corinthians versus Vasco da Gama. Clássico aqui. Clássico brasileiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Já tocou aqui pra mim. Boa bola. Só que passa, hein? Só que passa, hein? Só que passa, hein? Tocou. Só fazer... Nossa, soltou a bomba. Cruza. Daquele jeitinho. Toma. Toma. Ai, caramba. Ninguém ali na área, hein? Caramba. Ninguém passa, neném. Boa. Toca lá em cima e passa. Toca lá em cima e passa. Vamos. 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 Caramba, caramba. Não tô conseguindo fazer tabela aqui, velho. Nossa, boa. Roberto Carlos ganhou. Manodinho. Toca e passa, hein? Toca e passa, hein? Toca e passa, hein? Toca e... Passa. Mas tem na mão do Donnarumma. Boa. Tão ganhando tudo nesse início de jogo, hein? Vambora. Passou. Linda bola. Messi. Caramba, velho. O goleiro tá bom aqui, hein, bicho. Você é louco. Boa, Roberto Carlos. Perfeito. Vambora, vambora. Vai, Beckham. Vai, Beckham. Boa. Botou na frente. Toca lá em cima. Passou. Passou. Linda bola. Cruza. Na cabeça do Messi, hein? Na cabeça do Messi, hein? Na cabeça do Messi. 1x0 pro pai, neném. O Messi tá jogando demais. Que cartinha é essa, meu pai? Que cartinha do Messi é essa? Tá jogando muito. Passou. Toca lá embaixo. Ai, caramba. Tocou errado, hein? Ixi, lascou. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vambora, bora. Vambora. Aí é nossa, é nossa. Boa, mano. Não é o nó, não. É o... É o Oliver Kahn, cara. Que defesaça, mano. Meus amigos, eu que toquei errado, hein? Nossa, eu que toquei errado, hein, galera? Meu Deus. De querer inventar uma moda ali, hein, rapaz? Que passão. Vai, Messi. Que passão. Vambora. Vambora. Vambora, Messi. Vambora, Messi. Eeeeee! Pro gol! E o passe de monstro. E o passe. É do monstro. O Messi tá jogando demais, mano. Caraca, velho. Mano, o Messi na frente ali tá impossível, cara. O Messi ali na frente tá sensacional. Bom, galera. Vai terminar o primeiro tempo aí. Acabou, já era. Segundo tempo aí. Só vou fazer uma substituição. Acho que eu vou colocar o Haaland agora no lugar do Mbappé, que não tá jogando muito. Tá, mas beleza. Vamos colocar aqui agora o Haaland no lugar do Mbappé. Colocar ele aqui. Cadê, cadê, cadê? Top demais. Só vou substituir e colocar ele aqui no lugar do Messi. Aí, ó. Beleza. E vou colocar quem, mano? O Haaland no lugar do Ronaldinho, que tá bom demais. Agora, bora pro segundo tempo. A gente vai vencer essa partida. Vambora, bora. Aqui embaixo. O Haaland lá em cima. Passou o Haaland. Quase, hein? Ok. Lindo a bola. Tocou. Maldini. Chutou. De longe. Muito fora. Muito fora. Muito fora. Toma. Vai, Haaland. Faz, Haaland. Faz, faz, Cruyff. Faz, Cruyff. Que golaço, morro. Que golaço de esquerdinha do Cruyff, meu neném. Aí, goleirão. Pega lá, hein? Pega lá, hein, goleiro. Vambora, vambora. Tocou lá no Messi. Messi passou. Tocou lá embaixo pro Haalandinho, meu neném. Pro Haalandinho, meu neném. Pro Haalandinho, meu neném. 4 a 0. Vamos botar aqui o respeito. Vamos botar o respeito. Ixi, ó. Ó, ó. Que isso, hein, Haaland? Você é abusado, hein, cara? E meu controle bugou. E meu controle bugou. Pô, garoto. Tocou lá em cima. Tocou aqui e passa. Tocou aqui e passa. Tocou. Passou. Deu certo. Deu certo. Deu certo. O Haalandinho. Quase que eu enfiei a bicuda ali, hein, meu parceiro. Agora complicou. Agora complicou, meus amigos. O goleirinho tava saindo ali, hein. O goleirinho tava saindo. 4 a 1, galera. Tentei sair ali com o goleiro, mas depois ele voltou e o cara fez 1 a 0. 1 a 0. 4 a 1, né? Pra nós aí. Mas beleza. Não era pra ter tomado esse gol. O time parece que tá meio cansado, mano. Parece que cansa no segundo tempo, mano. Tá de boa, hein. Tá de boa. Passa. Tá daqui mesmo. Chutei. De longe. Ai, caramba, velho. Campeonato, galera. Chutão pro mato que o jogo é de campeonato. Linda a bola. Passou pro Haalandinho. Aí é nossa. Aí é nossa, neném. Aí é nossa, neném. 5 a 1 pro Negrete. Haalandinho tá como. Haalandinho tá como. Fala pra mim. Jogando daquele jeito, né? Naquele naipe. Tranquilo. Suave. Vai que cabe mais um, hein, galera. Boa, garoto. Vi errar, monstro. Passou aqui. Nossa, que passe. Que passe. Que passe. Que passe. Que passe. Ninguém ali na sobra, hein. Ninguém. Ah, agora você vai fazer. Nossa, crepe. Você errou esse gol, neném. Se tivesse 0 a 0, meu amigo. Vambora. Bom, galera. Final de jogo. Parabéns pro moleque aí. Não desistiu da partida. Jogou muito bem. O melhor da partida. Achei que ia ser o Messi, não. Mas foi o Haaland. Jogou muito. Jogou muito. Parabéns aí, nosso time. Jogou demais. E, mano, mais uma divisão aí que a gente já conseguiu acesso. Estamos na sétima divisão agora. Como eu falei pra vocês, né? Não vou ficar jogando todas as divisões. Vou jogar algumas partidas em off também, né? Pra gente não ficar muito, muito aqui. Isso aí em vídeo, em vídeo, em vídeo. Então tá aí, galera. Já estamos aqui na nossa promoção. Ganhamos aqui 5 mil GP. Ganhamos também muitas coisas aí bem bacanas. E vamos pular aqui as partidas, né? E estamos aí... Seja bem-vindo à sétima divisão, galera. Estamos na sétima divisão. Por enquanto é bem tranquilo, né, pessoal? Por enquanto é tranquilaço. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, né? Então a gente ganhou aí, galera. Total de partidas, né? Liga e futebol. Também ganhamos algumas GPs aqui. Bem legal isso aqui. Vou pegar tudo, né? Vamos pegar tudo isso daqui. É gostoso. 6 mil GP. E é isso aí, galera. Galera, esse aqui é o nosso segundo episódio de Rumo ao Topo. Lembrando que o próximo vídeo é ensinando a vocês como evoluir o time rapidão, né? Como eu falei pra vocês aqui, ó. O próximo vídeo é mostrando pra vocês aqui como estar evoluindo aí o time de vocês bem rápido. Deixando ela assim, totalmente full, né? Bem rapidão. Com 100 de trozamento. E também 99 aí pra galera estar bem compacta ali. Beleza, galera? Mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. Mano, é só o segundo episódio do Rumo ao Topo e vai falar do lixo ao luxo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se for novo, se inscreva. Se for nosso inscrito, deixa o like. Tamo junto. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Fui.